Fala galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui pra mais um videozão de jogos grátis e olha galerinha, tava navegando aqui pela Steam e achei esse game chamado Stuart The Fox que é um game de plataforma no qual vamos controlar uma raposinha bem simpática e eu vou mostrar pra vocês aqui a jogatina desse game, temos aí disponível 4 fases eu vou dar play aqui na primeira e vamos ver como que tá o jogo lembrando que é um game bem simples, eu dei uma jogada aqui por cima pra ver como que tava o jogo e eu curti, resolvi trazer aqui pra vocês a gameplay desse jogo já podemos ver aqui que o game ele é muito bem feito tem gráficos até que bonitos aí pra ser um jogo grátis e curto e é um jogo de plataforma que a gente tem que passar pelos obstáculos aqui e bora lá, deixa eu passar por esse primeiro aqui corre aqui, opa, eita já me jogou lá em cima tem as vidas ali embaixo aí é só os combates que são bem ruinzinhos, mas olha que legal os personagens lembra até mesmo aqueles jogos do Crash, Crash Bandicoot aqui é um pouquinho difícil, temos que pular certinho eu joguei umas partes aqui, já vou morrer aí tem o tempo ali embaixo, 43 segundos e tal que é o tempo que você leva pra poder passar o jogo inteiro aí depois você pode, ai caramba, cair de novo vamos pra mais uma vez, vamos lá, uma hora dá certo tem que ser bem... foi, 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 foi foi, ai quase que eu caí na água eita, tem mais uma aqui, ó, toma toma um socão na sua cara aí tem um tubarãozinho aqui, tem que passar agora por aqui, vamos lá primeira, opa, foi ai caramba eita o jogo de plataforma é bom, cara, mas esse aqui, cara, eu achei o nível de dificuldade dele até que, outra aceitável, cara, bem difícil de jogar não é fácil passar as fases não, viu se vocês curtirem aí, galerinha ai caramba mais uma vez se vocês curtirem, galerinha, eu trago pra vocês aí as outras fases pra gente jogar juntos aqui e zerar esse game aqui, quem sabe ai, não vai alcançar calma que uma hora dá certo dureças ai, caramba nossa, deu certo ai, eu tenho que chegar lá do outro lado eu fui pro lado mais difícil ah, agora tá mais fácil, hein ai, caí na caixa ali em cima agora aqui tá tranquilo, ai, tô em casa beleza, passei depois de muita dificuldade, passei, tem um bicho aqui toma esse socão só o soco que eu achei bem ruimzinho, cara, mas tem mais um aqui, ó não dá como dar um chute também aí, a gente bate nele agora tem que passar eita, não tô enxergando nada aqui essa fumaça caramba, velho nossa que isso, cara de novo, de novo, vai um dois as plataformas giram, cara vai, mais um mais um, mais um oi, deu um pau aqui não, e deu certo aqui, ó a chave, a chave pronto completei aqui a primeira fase do game, galerinha caraca, que jogo da hora levei quatro minutos também morri pra caramba no começo ali e aí temos o level dois aqui o level três e o level quatro mas se vocês quiserem era mais pra mostrar pra vocês aí a jogatina desse game pra vocês verem aí que realmente é top se vocês quiserem eu trago o level dois level três level quatro pra gente jogar junto já resgato esse jogo aí na Steam totalmente de graça vou pôr pra vocês na tela também os requisitos mínimos e recomendados pra você rodar esse jogo depois confere lá lembrando aí também que você pode jogar tanto pelo teclado quanto por controles aí qualquer um seja do Xbox do Playstation ou algum genérico ele aceita de boas então vou ficando por aqui carinha até o próximo vídeo um grande abraço valeu e fui